O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zumbarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zepedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, Jesus então respondeu-lhes, Então Jesus lhe disse, Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida com o resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, né? Queridos irmãos e irmãs, resumindo o Evangelho bem rapidinho. A mamãe de Tiago e João pediam o privilégio que lá no reino, os dois filhos delas sentassem à direita e à esquerda de Jesus. Os outros dez discípulos ouviram ficaram bravos com esse privilégio. Não pode. Aí Jesus passou o ensinamento. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. A mensagem de hoje é esta. Ser servo humilde de Deus. Aquela pessoa que está sempre servindo a Deus e servindo as pessoas, se torna na humildade uma pessoa imprescindível. Por quê? Porque na falta da pessoa que está sempre servindo os outros, nada acontece. Ninguém é servido. Então se torna uma pessoa imprescindível. Bom, então serva o humilde de Deus. O que serve a Deus? Serve as pessoas. Se torna uma pessoa que não pode faltar. Na ausência dela, o reino, nada acontece na nossa vida. Todo mundo deixa de ser servido. Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Fim Galvão. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia com Fim Galvão. Bom dia com Fim Galvão. Legenda por Sônia Ruberti